Naquele dia que só te chamou, meu amor Cheguei ao desejão, tá longe do meu amor E na verdade eu não sei, eu já sei Eu só queria que você fosse feliz Eu só queria que você fosse feliz Que você seja feliz Eu só queria que você fosse feliz Mas vai embora, antes que a dor Na verdade eu não sei, eu já sei Antes que eu morra, que eu penso demais não E na joelha, se encontra no Brasil Correndo, não me dá A dor é minha, que eu me abrindo uma vez Mesmo que eu tenha que chorar pra mim Eu só queria que você fosse feliz 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 Amor é a minha, que eu fiquei com certeza Por que, porque eu tenho que olhar Por que eu fiquei com certeza Por que, porque, oh, sei